Após quatro anos, a Santa Casa de Maceió realizou presencialmente mais uma formatura do seu programa de residência médica, PRM. Na noite de quinta-feira, 8 de fevereiro, 30 profissionais formados em 11 especialidades foram entregues à Sociedade Alagoana. Atualmente, o hospital possui 22 programas e 87 médicos residentes em seus quadros. É com imensa alegria que eu concluo essa fase da minha vida, formando agora como cirurgia geral. Muito feliz por ser na Santa Casa, que era a minha primeira opção desde o início. Por ser um hospital de referência, com bons professores, com uma boa história de formação. E feliz por ter já galgado a próxima fase da minha formação, que é ter passado já a endoscopia no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que a Santa Casa contribuiu muito para os meus conhecimentos. Então, muito feliz com tudo isso. O programa de residência médica da Santa Casa de Maceió começou em 2005. Então, no ano que vem, nós completamos 20 anos. Vai ser a 19ª formatura, mas essa 18ª já demonstrou o crescimento que aconteceu com a residência médica nesse período. Quando eu cheguei na Santa Casa em 2010, nós tínhamos seis programas. Hoje nós temos 22 programas e mais dois fellows, ou seja, dois estágios em que as pessoas participam de uma formação especializada com um programa de uma sociedade científica. Então, ter formado nesse período de 2005, quando começou o programa, até hoje, 268 médicos residentes em tantas especialidades, eu creio que é um momento de júbilo, realmente, para quem gosta de ensinar e para quem tem, como a Santa Casa, uma tradição no ensino. Isso aí é um marco importante. Eu acho que a gente é uma das grandes instituições formadoras e profissionais de saúde do estado de Alagoas. E essa parceria com o SESMAC, a gente forma alunos de medicina e as nossas residências entregam profissionais especialistas. A Santa Casa está cumprindo o papel de uma instituição filantrópica, de uma instituição que trabalha com o SUS, e todo ano entrega profissionais que vão atuar, na sua maioria, na rede de saúde do estado. É uma alegria muito grande para mim, como provedor da instituição, verificar esta formatura, o crescimento que a residência médica e o ensino têm tido na Santa Casa de Misericórdia. São 30 formandos, sendo 28 residentes e dois felos das suas especialidades. A Santa Casa se sente feliz por ter formado estes profissionais, deixando as portas da instituição abertas para aqueles que desejarem retornar ou ficar no estado de Alagoas, prestando os seus serviços, ou quando voltarem das suas residências definitivas, queiram retornar para a instituição Santa Casa. Então nós só temos motivos de muita alegria nessa formatura hoje, aqui, para esses novos residências. Legenda Adriana Zanotto